Essa moradora é usuária do SUS. Ela possui uma doença intestinal que não tem cura e realiza o tratamento na saúde pública. Ela aproveitou a audiência para reivindicar melhorias no Sistema Único de Saúde. Sou portadora de retocolite ulcerativa e há cinco anos eu faço o tratamento. Então assim, todo tratamento até certo ponto, até pouco tempo, estava indo super bem, tranquilo. De um tempo para cá piorou e muito. Eu tomava um medicamento, preço X e aí uma licitação com preço mais barato. Me trocaram o medicamento e esse medicamento novo deu reação, tudo. E aí eu estou arriscando voltar para o novo que não é uma coisa aconselhável por conta desse sucateamento que teve. A audiência foi um pedido do Conselho Municipal de Saúde. De acordo com a presidente, eles ficaram preocupados quando souberam que estava sendo especulado em esfera nacional a substituição do SUS por um sistema nacional de saúde em parceria com as empresas de planos de saúde. Só que isso significa muitas perdas, porque eles desejam, na verdade, que toda a população se filie a algum tipo de plano de saúde para ter acesso a esse direito. Isso para a gente é um retrocesso e aí a proposta de fazer uma audiência pública é também poder denunciar o que está acontecendo, porque não é uma coisa que está se concretizando no município, mas é uma proposta que vem sendo levantada no cenário nacional e a gente precisa estar muito atento. O secretário de Saúde de Poços esteve presente na audiência e ressaltou a importância dela. Ele aproveitou para defender o sistema único de saúde. Apesar de ser ainda o início de uma conversa, foi louvável a atitude do Conselho solicitar uma discussão e já se posicionar contrário a isso. Como gestor do SUS, defensor do SUS, e posso falar em nome da administração, nós somos terminantemente contrários a qualquer tipo de alteração. Se há que se discutir o SUS, seria no termo de aperfeiçoamento do sistema já existente, preservando aí os seus princípios básicos e discutindo principalmente o financiamento, que é uma questão que prejudica muito o atendimento a toda a população. O vereador Álvaro Canhane também ressaltou a importância da audiência e acredita que devem ser debatidas maneiras de melhorar o atendimento do SUS. É uma situação difícil, então é bom discutir isso aí para a gente ver o que pode ser feito para atender melhor a população e ter garantia de serviço é fato efetuado. Não fica na construção, direito todo, mas não tem o recurso, o jeito de fazer isso aí. Então vamos ouvir bastante e debater para a gente formar, ter uma opinião muito segura sobre isso aí. Para o vereador Paulo Tadeu, a proposta de criação do Conselho Nacional de Saúde é inviável e só tiraria o direito de várias pessoas aos atendimentos. Eles querem esvaziar um programa que com todas as deficiências é reconhecido no mundo todo como um bom programa, que é o SUS, para passar a financiar o setor privado da saúde. Ou seja, os planos de saúde teriam um duplo financiamento, aquele oriundo da venda dos planos de saúde e aqueles recursos que seriam enxugados do SUS para transferir para o setor privado. De fato, trata-se de uma proposta absolutamente inaceitável que visa a destruição do sistema público de saúde no Brasil.